E aí pessoal, isso aí é Belo Horizonte, Zona Leste, Belo Horizonte, os cavalos soltos na rua, cidade dos morros, aí ó, dois cavalos aqui, não sei se tem duas fêmeas, porque tá parecendo um macho e uma fêmea. Hoje é dia 11 do 5 de 2024, é isso aí gente.